Pessoal, olha só. O único critério que eu tenho pra resolver exercício é que geralmente a maioria das pessoas já tem um tentado de exercício. Eu lembro de estar no meu terceirão lá em 99 e o cara me fazia um exercício que eu não assisti. Eu presto licença e saio da sala. Eu ficava vendo exercício, assistia exercício que eu nunca tentei. O que é isso? É pra iludir o cara. O cara olha o exercício, ah, ridículo. Chega no meu devesibular, crelo. Ou seja, o teu cérebro só vai aprender a fazer o exercício. E não sou eu que digo isso aos especialistas em educação. Se tu tentou, quebrou a cara, fez um puta de esforço, aí tu pega um sujeito, pede pra ele fazer e analisa o que ele tá fazendo pra concluir onde tu errou. E talvez não seja suficiente, talvez tenha que repetir o exercício daquela classe ainda. Por isso, eu concordo com o meu colega, como eu passei a tarefa só até a página 349, né? Ou seja, até só esse comecinho é o ideal a fazer. Tem muita gente que não tentou esses exercícios e se eu fizer o exercício, eu vou matar o exercício porque as pessoas não tentaram. Se bem que hoje tem aí, tudo dirigido, orientado, né? A galera que não tentou, na hora que for resolver esses exercícios, pode se ausentar ou baixar a cabeça e fazer outros exercícios. E aí eu posso resolver o exercício, orientado, todos esses outros aí, pra que ninguém fique insatisfeito. Certo? Então fica maluado. Claro, até os que eu pedi, eu vou fazer todos que vocês quiserem. Deixa eu começar incomodando o amigo que eu ainda não ganhei meu material. Então vamos lá. Uma bela banhão pra aprender físico. Página 349. Exercício 19. Urgis. Trilhe legal isso lá na urgis. Analise as afirmativas abaixo. Queria que fique incorreta. Incorreta. Quando o condutor eletrizado é colocado nas proximidades de um condutor com carga total nula, existirá força de tração aeronostática em deles. E aí, corpos carregados? Atraem corpos, né? Sim, né? Chegamos a olhar isso. O processo de indução, né? Tem um cara carregado. Ostrivamente pode ser. Tem um cara neutro. Os opostos se atraem. Os iguais se repelem. A atração é maior do que a repulsão devido às distâncias. Então, verdadeira. B. O bastão eletrizado negativamente é colocado nas imediações de uma esfera condutora que está aterrada. A esfera, então, se eletrizará, sendo sua carga total positiva. Bastão carregado negativamente. Próximo de uma esfera. Aterrada. Os opostos atraem. Os corpos iguais se repelem elétrons que fluirão pelo fio Terra. E quando essa esfera perder elétrons, ela ficará positivamente carregada. Correto? Verdadeiro. Item C. Se dois corpos inicialmente neutros são eletrizados, atritando-se em um outro, eles adquirirão cargas totais de mesma quantidade. Mais de sinais opostos. É, esfregou, um ganha cinco elétrons, o outro perde cinco elétrons. Só vai mudar o sinal. O módulo é o mesmo. Verdadeiro. Item D. O para-raio é um dispositivo de proteção para os prédios, pois impede descargas elétricas entre o prédio e as nuvens. É mentira. Os para-raios têm um nome inadequado. O para-raio deveria se chamar disparador de raio. Ele dispara os raios. Ele ajuda com que os raios caiam nele. Ou seja, absurdo quer dizer que se eu for instalar um para-raio na minha casa, vai cair mais raios na minha casa. Isso. Só que como esses raios vão cair no para-raio, é seguro. Porque o para-raio foi desenvolvido para suportar aquela corrente imensa. Certo? Já vou ajeitar a câmera para ti. Já vou ajeitar. Pode chegar lá para o outro lado, não tem problema. Ficando tranquilo. Vamos ficar amagulado. Depois, letra E. Letra E. Só por desencargo de consciência. Então, para-raios têm um nome inadequado. Poderia se chamar disparador de raios. Mas não fiquem preocupados. Podem instalar o para-raio que é muito seguro. Letra E. Dois corpos condutores de formas diferentes são eletrizados com menos 2 microcoulombs e mais 1 microcoulombs. Depois que esses corpos são colocados em contato e afastados, a carga em um deles pode ser menos 0,3 microcoulombs. Tudo bem, quando eu fizer menos 2 microcoulombs com 1 microcoulombs, vai resultar uma carga total de menos 1 microcoulombs. Pode ocorrer qualquer divisão, desde que fique uma parte disso para um cara, uma parte disso para o outro. Por que não vai ficar menos 0,5 microcoulombs para cada um? Ele não falou que os corpos eram idênticos. Então, pode sim, um cara receber menos 0,3 microcoulombs, o menor, e o maior receber menos 0,7 microcoulombs, totalizando o menos 1 microcoulombs que ele havia dito no começo. Perfeito a afirmativa. Então, confirmamos que a letra D é errada. Incorreta. Muito obrigado. Desculpa, incômodo. Deixa eu pegar outra vez. Com licença. Muito bom. Questão 21. Uma bela manhã. Questão 21. Se tu não fez, tu sabe, né? Estou puto da carga já, se tu não fez. Uds, uds. Na figura estão representadas uma esfera condutora A, eletrizada positivamente, é uma borra metálica B, próximas uma da outra e fixadas a uma mesa por meio de hastes isolantes. Então, está a esfera A positivamente carregada, haste isolante, aqui está o chãozinho, borra metálica B, que é isso, eu não sei também, o importante é que é metálica, né? B. Uma segunda esfera C idêntica à esfera A, porém neutra, emunida de um cabo isolante, encontra-se inicialmente muito afastada dos dois corpos, mas pelo jeito ele já vai aproximar já. A esfera C é, então, aproximada da extremidade direita de B, segura pelo cabo. Pode-se afirmar que, enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas na extremidade esquerda e de cargas elétricas negativas na extremidade direita de B. Os opostos se atraem, os iguais... Opa! É mentira! Cargas elétricas negativas na esquerda de B. Ele falou à direita, portou? A letra A está errada. Enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas no hemisfério esquerdo de C. Os opostos se atraem, os iguais se referem. Mentira! É no hemisfério direito de C que vai aparecer carga positiva. Bobou! Enquanto B e C estiverem em contato, B apresentará um excesso de cargas elétricas negativas. E em C haverá um excesso de cargas elétricas positivas. O corpo B foi encostado no corpo C, eles estavam induzidos já. O que vai acontecer é o processo de indução normal. Tá, professor? E aquelas cargas ali, elas na hora que se encontraram, se encostaram, se anularam? Esse é o corpo B, esse é o corpo C. Na totalidade, o corpo BC está neutro. Mas se eu for olhar só para o corpo B, ele está negativamente carregado. Se eu for olhar só para o corpo C, ele está positivamente carregado. Enquanto B e C estiverem em contato, B apresentará excesso de cargas elétricas negativas. E em C haverá um excesso de cargas positivas. Ou é? Letra C. No dia das dúvidas, enquanto B e C estiverem em contato, a carga elétrica de A será nula. O A, coitado, que está isolado, nada a ver com a vida anulou da onde? Do além? Letra E. Depois de B e C se tocarem novamente e se separarem, B estará neutra. Não. Se eu afastar esses cargas nesse momento, B fica negativo e C positivo de cargas carregado. E ele diz que B fica neutra e C apresentará excesso de cargas negativas. Totalmente forte da casinha também nesse item. Só que o item C é verdadeiro. Muito bem. Tranquilo até agora, porque a gente viu na aula que está tranquilinho. Mais uma vez que me conhece essa. Agora é questão 22. Não fiquem magoados aqueles que avançaram um pouco mais, certo? Eu adoraria poder corrigir agora, mas em respeito aos colegas que não treinaram as outras questões, nós vamos fazer, daqui a pouquinho, 11 e pouco nós estamos fazendo isso. 22. Mudou a página já, então? Não, mudou antes. Aqui já era a página 349. Mudou por ele. Um corpo A eletricamente positivo, eletriza um corpo B que está inicialmente eletricamente neutro por indução eletrostática. Nessas condições pode-se afirmar que o corpo B ficou corpo A positivamente carregado, eletriza um corpo B que estava inicialmente neutro. Por indução, aproxima, vai ficar induzido, se eu posso atrás, eu se repele, conecta com a Terra, desconecta com a Terra. Aí o corpo B que estava neutro ficou negativamente carregado. Isso porque elétrons subiram pelo fio Terra. Positivo, B. Positivo, B. Negativo, pois prótons, B. Os prótons não podem se mexer dentro do corpo. Para um próton se mexer dentro de uma estrutura sólida, só se o núcleo do átomo for rompido. E aí estamos falando de reações nucleares, coisas bizarras. Então, não vai acontecer movimento de prótons nessa situação. Negativo, pois elétrons da Terra serão absorvidos pelo corpo, sim, vindos pelo fio Terra. Muito bem, o item B é o item verdadeiro. Fico muito feliz porque todas essas questões foram discutidas, a técnica para pensar sobre elas foi discutida na sala de aula. É muito comum eu dar uma aula, pedir uma tarefa, e aí quando eu for corrigir, eu vejo, pô, mas eu não ensinei você a fazer isso, só que faltava ter conseguido mesmo. E vai acontecer. Vai acontecer ou por erro meu ou pelo material, tem uma questão que deve estar um pouco fora da casinha. Vai acontecer de que a minha aula não será o suficiente para tu matar a questão. Aí tu chora, tu fica triste. Não, cara, tu vê que não rolou, tu pula aquela questão, deixa na próxima, deixa amandalecer as aulas para matar as questões. Mas, da tarefa sugerida, mais algum que a gente deixou cabreiro, fora aqueles que nós faremos já na sequência? 33. 33, a idade de Cristo, estamos salvos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 33, 33. Pois é, o 33 já foge da nossa tarefa, né? Ou não? É, o 33 já está... Mas eu vou te dar uma dica para tu resolver a questão. Vou fazer algo mais difícil do que aquele, muito mais difícil. Tu vê, cara, uma coisa que eu não comentei adequadamente foi como é que se desenha as forças elétricas atuando em um certo corpo. Olha só, eu tenho vários corpúsculos carregados aqui, A, B, C, D e E. E eu quero saber para onde aponta o vetor resultante da força elétrica atuando no corpo X. É muito mais difícil do que aquele. Infinitamente mais difícil. Se eu resolver esse e tu fizer a mesma técnica naquele exercício, o 33, vai se detonar. Olha como é simples. Já que os opostos se atraem, os iguais, se repelem, então, do V, ó. Essa é a força que o A faz no X. E essa é a força que o X faz em A. Como é que eu desenho essa força? Eu pego uma reta de suporte que passa pelo centro das cargas. E desenho o vetor apoiado nela. Como era uma força repulsiva, foi então... As forcinhas foram na tentativa de afastar os corpos. Como eu estou focado no corpo X, eu nem precisaria ter desenhado aquela força, aquela reação, a F, a X. Então, quando eu for desenhar os próximos vetores, eu vou ignorar as forças que atuam nas outras partículas. Eu só vou me focar na força que atua na partícula X. Se os iguais se repelem, os opostos, tirei uma linha entre as duas cargas e vou desenhar o vetor. Vou dizer que as cargas têm o mesmo valor, aproximadamente. Então, como essa carga está um pouquinho mais próxima do que a carga A, então o vetor vai ser uma gotícula maior. Força que E faz em X. Eu já poderia somar vetorialmente esses dois vetores, certo? Para depois acrescentar mais um vetor. Mas também não há crime nenhum e a gente vai desenhar todos os vetores. Os iguais se repelem. Está um pouco mais... Está tão próxima quanto a E. Então, essa seria a força que D faz em X. Os opostos se repelem. Esta é a força que C faz em X. Os iguais se repelem, eu sempre falo errado. Os opostos se atraem. Esta é a força que B faz em X. Se ele pediu a força resultante no corpo X, a força resultante em X, basta pegar esses um, dois, três, quatro, cinco vetores e somá-los. A regra do paralelogramo, aquela que tem dois vetores origem com origem, e aí você quer achar o vetor resultante, pontilhada paralela, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Essa técnica é só interessante para somar de dois em dois vetores. Se eu fosse usar a técnica do paralelogramo para somar esses vetores, eu teria que fazê-la uma, duas, três, quatro vezes. Que saco! Por isso que eu sou fã da técnica do polígono. Então, para achar, para onde é que aponta o vetor resultante nessa carga, eu vou usar a técnica do polígono. Como é que é a técnica do polígono? Tu pega e desenha os vetores. Vou fazer bem aqui do meio para garantir que vai dar espaço. Esse é o vetor F A X. Aí tu pega o próximo vetor e bota a bundinha dele na cabecinha do vetor anterior. Eu chamo de técnica bundinha na cabecinha, para a galera que eu ia esquecer. Tu pega a bundinha, cabecinha, bundinha. Tu pega a bundinha do próximo vetor e bota na cabecinha do primeiro. Ah, que gostoso! Aí fica força que b faz em x. Beleza? Agora o próximo. Eu vou fazer na ordem por frescura mesmo. Vou pegar esse vetor e vou fazer bundinha na cabecinha. Força que c faz em x. É, tá vendo? Já não copiei perfeitamente. O cara poderia dar uma chiada. O professor não está mais inclinado para cima? É isso? Eu falaria assim, está? O professor tudo longo. Eu pulei um qual? Um FDX. Legal! Eu comentei rapidamente, eu falo muito rápido. Eu falei que por frescura, eles estavam fazendo a ordem. A, B, C. Mas por frescura mesmo. Não tem ordem nenhuma aí. Não vai alterar. Agora eu vou fazer o FDX. Bundinha na cabecinha. Que ficaria assim. Mais ou menos assim. Esse é o FDX. E cadê o E? FEX. Bundinha na cabecinha. F, E, X. Ah, mas é muito mais difícil do que me pediram. Muito mais difícil. E aí? Depois que tu desenhou todos os vetores, para achar o vetor resultante, tu sai do primeiro vetor e vai até a extremidade do último. Não se empolga com a técnica bundinha na cabecinha, porque o vetor resultante não é bundinha na cabecinha. Bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Esse é o vetor resultante atuando em X. Beleza? Concordam que com essa aí dá para fazer a 33 agora? Faz até a 33 parecer engraçadinha. Essa questão aí. Ficou muito mais elaborada. Beleza? Agora sim. Pode dividir mais um, porque aí eu vou começar a aula de verdade. 16. Coisa linda. Vou até alocar aqui no pentinho. Se os astros estiverem alinhados, vai alocar aqui no pentinho. Eu já recomodei, deixa eu mudar isso para o seu jeito. Vamos, vamos. Página 3, 4, 8, questão 16. O que é isso? Geralmente os quadros que eu tenho trabalhado ultimamente não são tão grandes. Eu esqueço de reposicionar a câmera. Que vergonha! Página 3, 4, 8, exercício 16. Duas esferas metálicas idênticas, uma carregada com carga elétrica negativa e a outra elétrica descarregada, estão montadas sobre suportes isolantes. Na situação inicial, mostrada na figura 1, as esferas estão separadas uma da outra. Em seguida, as esferas são colocadas em contato, como se vê na figura 2. As esferas são, então, afastadas uma da outra, como mostrado na figura 3. Legal, então uma está carregada negativamente e a outra está neutra. Ele vai lá, encosta uma na outra, nós sabemos então que ambas acabarão ficando negativamente carregadas. E após o afastamento, claro, elas ficam com as cargas negativas. Considerando a situação representada, nas figuras 1 e 3, é correto afirmar. Ele quer que eu olhe para a situação 1 e para a situação 3. Em 1 as esferas se atraem. Em 3 elas se referem. É verdade, em 3 elas se referem. Em 1 elas se atraem por quê mesmo? Devido ao processo de indução. Como explicar que tem atração, tem repulsão? Por que que é atração negra? Obrigado, tinha falado agora há pouco. Eu, na verdade, só queria ver se estavas acordado. Porque eu acabei de falar isso aqui, ó. Quando eu expliquei isso, foi lá, o Victor vai ver que eu expliquei da distância. Então, se tu não sabia a resposta, se tu não respondeu por vergonha, tudo bem. Aí tu responde internamente. Não precisa ninguém escutar o teu gelido, mas tu tem que fazer esse esforço mental. Se não está se rasgando do dia, se não tu tem que ir para casa dormir. Beleza? É! E quem conseguiu responder, está acordado. Se tu não enxergou que era a distância, já é mais perigoso. Porque eu já vi explicado há poucos minutos atrás isso. Se tiver com sono, tu sabe, né? Respira fundo e tu fica até doidão se bobear. Nem respira muito, porque eu não quero ver ninguém doido na minha aula. Por favor. Tudo bem? Tranquilo? Gostei, gostei da brincadeira. Muito obrigado, amigo. Chega, vamos para a aula. Vamos avançar? Vamos avançar uma gotícula. Nós chegamos a ver a lei de Coulomb, né, galera, ou não? Engraçado, não tem ninguém. Eu acho que eu não passei tarefa da lei de Coulomb, então, né? Não deve ter tido tarefa da lei de Coulomb. Aí eu entendo as perguntas ali. Eu passei a lei de Coulomb. A galera que viu exercício da lei de Coulomb começou a resolver. Então, fiquem magoados que vai dar tudo certo. Deixa eu colocar um formulário ali no cantinho para a gente, para a gente avançar. Eu sempre vou começar fazendo exercício das aulas anteriores, tá? Então, tu sempre pode já trazer as tuas dúvidas. Não vou ficar a aula toda fazendo. Para a aula toda, hein? Eu também vou passar.